Olha um táxi ali! Táxi! Isso! Opa! Bom dia amigo! Ah! Eita! O cara tá de mau humor, hein? Vamos pro aeroporto, tá bom? É, tá puxado o trânsito hoje, hein? Sai da frente! Que que foi? Tá encarando o que aí? Sai da frente, rapaz! Você tá maluco? Você me fechou? Ah! Cara doido! Tchau doido! Meu Deus do céu! Esse cara é maluco! Eu não aguento ir com ele até o aeroporto, não! Amigo, por favor! Eu mudei de ideia! Tá muito trânsito! Pode me deixar naquele posto ali, por favor! Que que é isso, rapaz? Que cara estressado! Vou tentar pegar outro táxi aqui! Ali, ó! Aquele senhor operasse! Pelo menos que tem uma cara simpática! Táxi! Ô amigo, bom dia! Bom dia, filho! A paz de Cristo! É! O clima aqui é outro, hein? Graças a Deus! Até o aeroporto, por favor! Claro, filho! Tá um pouquinho de trânsito, mas é só ter um pouquinho de paciência que a gente chega lá! Tudo bem! Eu sei de casa mais cedo pra gente não ter pressa mesmo! Nossa, amigo! Cuidado! Esse outro carro aí te fechou! E ainda por cima saiu te xingando, rapaz! Tinho Barbeiro! Tinho Barbeiro! Tudo bem, filho! Tudo bem! Mas eu entendo! Esse cara fechou o senhor! Quase bateu no teu carro e o senhor ainda assinou pra ele! E deu um sorriso! Sabe, filho, muitas pessoas são como caminhões de lixo! Elas correm cheias de lixo por aí! Cheias de frustração, de raiva, de decepção! E à medida que o lixo se acumula, elas precisam de um lugar pra despejá-lo! E às vezes, despejam sobre você! Eu não levo nada pro lado pessoal! Apenas sorrio, aceno, faço mulação por essas pessoas e sigo em frente! E eu não deixo o lixo dos outros me contaminar e nem o espalho pra outras pessoas que estão perto de mim, filho! Puxa, senhor! Mas que lição de vida é essa, hein? Olha, filho, pra mim essa é a maneira certa de viver! A vida é muito curta! Pra gente acordar de manhã, todo dia com arrependimento! Então, eu amo as pessoas que me tratam bem! E perdoa aqueles que não fazem isso! Sabe, nem sempre somos responsáveis por tudo o que nos acontece! Mas somos responsáveis pela forma que a gente reage a tudo! Puxa vida! Pronto! Chegamos! Nossa! Eu fiquei aqui entretido com a conversa do senhor e nem vi o tempo passar! Puxa vida! Tá aqui o seu dinheiro! Pô, filho, obrigado! Não, eu que... Eu que agradeço, senhor! Olha! A vida, meu filho, é 10% o que acontece com você! E 90% como você reage a tudo! Você é um vencedor, filho! Continue fazendo a coisa certa! E não deixe que ninguém jogue o lixo deles em cima de você! Caramba, hein! Deus é tremendo! Coloca sempre a pessoa certa na hora certa pra falar as palavras exatas pra gente! Não deixe que ninguém a gente se dese David falasse! Có muita coisa certa na hora certa e não deiante! Eu acho que não sei o seu dinheiro! Não deixe que ninguém. Não deixe que ninguém a gente! Eu acho que não é muito feliz! Legenda Adriana Zanotto